E aí Caralho gente agora o bagulho fica lá Só vazar agora Será que vai ser só Final e deu? Sem muito Tchã Será que vai ser tipo Final que explodiu, vazou, acabou? Será gente? Não to acreditando que vai ser só isso Ok Vamos ver se vai ser só isso aí gente Tchã 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 não vai né não vai ser só isso não vai ser só isso né gente não pode conheço a amnésia nunca fica só no isso aí bicho eu não tenho mais bala suficiente gente tá in 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 O que é que ele deixa passar, né? Eu tenho que me preparar com alguma coisa para ele Eu tenho que preparar Eu tenho que preparar Caralho, tem que quebrar essas paredes? Eu tenho que queimar isso aqui para ele não chegar perto de ti Então ele pode deixar ele preso naquela plataforma lá Não vai dar bom dinheiro Eu acho que eu consegui prender ele aqui, ó Mas é do meio da de madeira Ah, do meio da de madeira, caralho Eu aqui, ó, caralho Eu quero ir embora Eu quero ir embora Eu quero ir embora Ahu! 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 Escapou de todo mundo agora! Agora fudeu! O bicho escapou lá de dentro, ai agora fodeu mesmo Caralho, gente, massa o jogo, mas eu acho que eles, sua inteligência artificial é muito demais, né? Às vezes tu joga o barulho lá no canto e se esconde no outro lado totalmente diferente O bicho vai até lado e vai e fica rondando a área onde tu tá pra poder te pegar Que é o que não aconteceria, né? Se tu faz um barulho num lado, o bicho vai pro outro lado, né? Não é verdade? Acabou, o bicho escapou Seis horas também Deu seis horas O que é um custom isso, né? É isso aí, galera, valeu